No Tag FUT de volta e galera, vamos fazer mais uma tentativa aqui pra jogar e gravar a câmera As vezes a câmera, os últimos vídeos aí, a câmera deu uma dessincronizada, deu uma bugada mano Eu tô tentando fazer testes aqui, troquei porta USB, troquei cabo HDMI Vou fazer esse teste, se não der nesse eu vou fazer mais um num próximo vídeo Se não der eu vou ter que tentar um outro jeito aí pra gravar a câmera, né, a facecam Que é muito importante né galera, então Sem mais delongas, vamos para o vídeo da Master League Que mano, é o vídeo que eu mais gosto de fazer, a série que eu mais gosto de trazer aqui pra vocês Como a gente já conversou sobre isso Tentaram aí, o Luiz Betta que novamente né, deu a sugestão de tentar o Wendel novamente Que a gente já tinha tentado, só que a gente não contratou ele Esse Wendel aqui, meia de ligação e joga de volante também Um cara muito novo e que cara, nossa já tá 44 milhões mano Pediram pra tentar trocar ele pelo Everton Filipe Aqui eu tô começando a repensar mano, que eu acho que tá valendo a pena se a gente conseguir Botar ele ali mano O problema é que o Everton Filipe ele vale mais, tá ligado Daí esse meu, que eu fico um pé atrás assim A gente podia ver algum jogador velho Valor de mercado decrescente Um jogador que vale é bastante também, tá ligado, que a gente não usa O Claudinho por exemplo Ó, o Claudinho mano Podia ir pelo Claudinho né cara, o Claudinho a gente não tá usando E eu acho que seria bem válido aí Trocar ele Eu botei o cara certo né, botei esse Wendel né Só que falta eu ter colocado, não, botei o certo, tenho certeza Ou não né Uma coisa que eu percebi aqui ó O Eder Silva falando Uma coisa que eu percebi é que quando tem escanteio a favor pra você Eu vejo que você não bota os agrentes na área pra cabecear Putz cara Pior que eu colocava mano Eu deixava como padrão nas outras Master League O pior cara, que tu falou uma coisa Fato aí mano, que eu não lembro cara Se eu coloquei os caras pra área Vou tentar colocar depois sim mano Nossa mano, pior Eu vou dar uma olhada nisso aí Eu sempre coloquei, tá ligado E eu acho que eu não arrumei isso aí nesse Nessa Master League Jordi do Vasco Ah, 27 anos mano Não, o Tiepa é mais novo Vamos ficar com o Tiepo Diego Rosa do Volante Do Grêmio Rosa Boa, Diego Rosa do Grêmio Tá valendo mano Só que não tem Não tem ele aqui ainda Porque a gente já tinha começado a A Master League A A gente tinha A gente usou o save Do início do patch Então O Diego Rosa entrou depois Deixa eu ver Tietê Pediu o Tietê também Vamos ver o Tietê como é que tá mano A idade, etc Volante também Volante 28 anos Valor de mercado 19 milhões Ah, mas tá caro Não, 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 não Só sei se trocar por algum outro Que seja bem ruim assim, tá ligado E os caras aceitar Pontuação Pontuação Crescente Claudinho A Garcia Não, não dá Já tá em negociação Vamos tentar Cara O JV Game me perguntou Onde é que tá Modo carreira com Corinthians Mano Deu ruim no No meu patch No FIFA, cara Perdemos aí o modo carreira Mano Eu até queria recomeçar É uma pena De repente a gente comece outra No FIFA Mas De repente Só com o time europeu Que daí não vai ter problema O problema é os times Né Os times Os times Genéricos Daí isso é o problema Ó O Luan Ferreira pediu Mateuzinho Da América O Darlan Mano O Darlan do Grêmio Tá certo Eu não quero ficar contatando O seu jogador do Grêmio Né mano Mas ele é muito bom Velho Esse aqui Nossa O valor dele tá um milhão Ah não Ô Luan Ferreira Tu deu a melhor dica Do mundo Deixa eu ver a rescisão Ah mano Vem que vem Ô Darlan Pode vir aí Darlan O Luanato do Inter Eu acho que ele tá caro Né mano Nossa 13 milhões Até que não tá tão caro Velho Deixa eu ver uma coisa Ele tem 23 22 anos Meia tá Nossa Ah o Everton Felipe Apesar que o Everton Felipe Vale muita grana Velho Não quero fazer Eu quero usar o Everton Felipe Pra gente contratar O Gabigol depois Aí vão me perguntar Tá mas tu já tem o Gabigol Mano tô falando De contratar definitivo A gente tem ele como empréstimo só Valor de mercado Ó Esse Ramires Ele tem 20 anos Hum Kaká 17 milhões Ué peraí Valor de mercado Aqui 17 milhões Vou ter meu valor de mercado né Lucas Romero Ramires Kaká Machado Machado Vocês querem que a gente continue Com ele também Luiz Fernando Luiz Fernando Cara Vamos ver se dá Vai ficar 8 milhões aí Pra ver Vamos ver Vamos ver cara Tá meio difícil Tentar contratar os caras Agora Tentamos esses Agora a gente tenta Só no próximo Vídeo Daí Negociações Caso não der Beleza Vamos dar uma focada aqui Em ficar líder Do campeonato Botar o Ramires Aqui mano Tinha que botar ele de meia De ligação né Nossa já baixou tanto Mas claro Deixa eu lembrar De botar os jogadores Agora pra área Vamos botar os jogadores Ferreirinha ali então Ferreirinha joga melhor aqui Cara Por enquanto é isso daí Vamos ver no que vai dar Beleza Bora pro jogo Bora pro jogo Brasileirão Vamos cruzeiro cabuloso Pro Ramires De repente o jogo tava sem Sem O som aí pra vocês galera Porque Acho que é a placa de captura Que não capturou certinho Mas O que focar é no gol Cara A gente precisa fazer gol A todo custo Vamos lá Que bolão do Gabigol Lucas Romero Gol É É É É É É É É É Cabuloso Vamos cruzeirão É o cabuloso no comando Vamos em busca da liderança Cabuloso Que bola mano É disso Que eu tô falando Tem que jogar Tem que ir pra cima mano Tem que ir pra cima Tem que meter Ele puxa mesmo mano Vamos ferreirinha Que isso Vamos lá Gabigol Vamos lá Gabigol pro Everton Felipe Cruzeiro acordou Vamos time Vamos time Vamos que a gente tá acordando Tamo acordando pro campeonato Cruzeiro tá pegando o gosto agora Vamos lá Gabigol Já lançou ali Pro PP E entre batendo E entre batendo Defende o goleiro Vamos lá Agora o time tá Na ataque Agora acho que tá O zagueiro Na área Vamos lá Bota pra área Todo mundo Bota no pagode Vamos Vamos que zagueiro O zagueiro aqui Bora parar o segundo tempo Vamos que vamos Ai Gabigol Pega isso aí Mano Gabigol Eu não sei velho Não sei o que tá acontecendo com ele Mano Ou eu não tô sabendo jogar com ele Não tô conseguindo me encontrar aí no jogo dele Mano Tava mais Tava melhor ali com o do jogo do Do Marcelo Moreno Mas vamos tentar Vamos 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 ver até onde vai Com o Gabigol Vamos Gabigol Que é isso Gabi Gabi Gabigol Gabi Gabi Gabigol Vai 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 Gol E se encantou Gabigol É isso aí Amigo Desencantou Finalmente Finalmente Saiu a zica Gabigol Recupera a bola ali no meio de campo Dribla o goleiro E taca Pro fundo do gol Gabi Gabi Gabigol Cruzeiro 2 Havaí 0 Vamos lá Temos falta para cobrar Mas aqui a gente não tem cobrador Né mano A gente vai ter que O bom Deixa eu ver O bom seria botar o Gabigol E arrastar ali a bola pra alguém Não, peraí Eu tenho que lembrar como é que faz isso também, né Pra arrastar a bola ali e o Gabigol bater Deixa eu ver Deixa eu ver como é que faz isso, né mano Ih, não era isso Ah, beleza Era pro Tá, beleza Esquece que eu errei Mas vai dar certo igual Vai dar certo Filipe Jonathan Quase Quase O que, cara Tem um jogo pela frente Cruzeirão 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 tá 2x0 Volta pra área E seja o que Deus quiser Irmão Vai terminar o jogo Cruzeiro Vence Por 2x0 Vamos lá, mano Vamos lá e rumo à liderança aí, velho Rumo à liderança Que o brasileirão que a gente deseja Já estamos na Libertadores Lembrando Já estamos na Libertadores Fomos campeões da Copa do Brasil Mas a gente quer o título do Brasileirão Olha, mano 3 pontinhos do Vasco O Grêmio tá ali também na cola Contra quem vai ser o jogo agora? Contra o Ceará Vamos lá Contra o Ceará Vamos fazer mais uma bela Início da partida Vamos ver como é que foram as respostas Das nossas tentativas de negociações Ó, dia do clássico Dia do clássico Capítulo 1 Ah, tá Tá chegando Vamos precisar vencer as partidas Antes do clássico Contra o Atlético Mineiro Para provar O nosso potencial Boa Tá bom você, cara Deixa pra nós aí Deixa pra nós Presida Deixa pra nós, Presida Danilo Barcelos aqui, mano Tá, empréstimo Tá Ivan Angulo 95 milhões, cara Eu nem tô usando ele Mas ele vai ser nosso time Do time reserva Mas vamos aumentar lá pros 90 Nem vai dar, quer ver? Ah, daí não tem como Vou botar aqui 64 Mas, né? Só iria vender Se fosse pelo que ele vale, né, mano? Beleza Vou ver aqui Vou ver aqui Wendel falhou Depois a gente tira ele Então, beleza? E vai jogar Ivan Angulo agora Isso aí De resto Tá tudo certo Vamos lá Bora pra partida Ceará Ceará e Cruzeiro Rumo à liderança, galera Segue o líder, hein? Mas vamos seguir o líder Quer dizer Eles vão nos seguir A gente vai ser líder Vai começar o jogo Então Ceará e Cruzeiro Cabuloso, mano Vamos que vamos Que olha Só vai dar bom Eu acredito Vamos lá Começando Lá pelota Gabigol tá certinha pra baixo Vai jogar só o primeiro tempo De repente Mas vamos ver Que eu acho que vai dar bom, cara Acho que Vai ser legal aí, hein? Ai, ai, ai Vem goleiro o Fábio Vem goleiro o Fábio Boa Boa Afastou legal Já deu a bola ali pro Gabigol Vai, Gabigol Ai, Gabigol Mas foi falta Vamos lá Pra cá Pro Ramiro Passou legal Passou legal Tentou pro Gabigol ali Gabigol super marcado Gabigol com a bola Olha, o Gabigol Se afastou legal Ah Atrapalhou, mano Ai, ai, ai Cara Era nítido Que a gente ia tomar o gol A máquina tava forçando Demais Demais Demais, mano Demais Não tô acreditando nisso Ah, na moral Olha isso, cara A máquina tava forçando demais Não tava conseguindo pegar a bola Na moral, velho Na moral Que raiva Vamos Último lance Último lance É agora ou nunca É agora ou nunca Vamos, time Que isso, meu Ah, mano Vamos Todo mundo pra cima, meus amigos Todo mundo pra cima É o time pra cima Isso aí Não acaba Não acaba Último lance Vamos que tem último lance Vamos lá Só acaba quando termina Só acaba quando termina Só acaba quando termina Foi Foi Ah, derrubou o cara Dentro da área Eu vi essa, hein Eu vi essa Ivan Angulo Não foge não, Fábio Ai, caramba Tocou errado, mano Ah, perdemos, velho Não foi agora ainda Que a gente conseguiu A liderança, mano Infelizmente Deixa eu ver como é que foi O resultado dos times Lá em cima Ih, até o Grêmio ganhou O Grêmio Aff, mano Nossa Caramba Mas tá difícil Mas lerão, mano Tá difícil o Brasileirão Ih, jogo contra o Inter Na próxima partida Rapaze Vai ser louco, hein Essa é a nossa última partida Antes do Clássico Vamos garantir nossa vitória Para Tá, vai Tá Eita, nóis É, mano Precisamos vencer Na próxima partida Que depois é contra o Galo Né, mano Essa rafioura aí, mano Não vai sair assim, não Muito barato É, mano Então é isso aí, galera Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque é muito importante E nos vemos no próximo vídeo Falou, abraço E fui Tchau 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 Tchau